Salve, salve meus amores, Jacozeira na voz, tropa! Hoje eu vou até ensinar a vocês como vocês vão estar colocando áudio estourado aí no seu Free Fire Isso mesmo, minha tropinha, não foca muito aqui na minha jogabilidade, nem nessas travadas que tá dando aí não, mano Mas é isso, minha tropa, mano, já chega deixando um likezão, se inscreve no canal que eu dei pra um tiro pro ar Eita, tamo junto! E é isso, minha tropinha, vou ensinar a vocês como é que vocês vão estar colocando aí E também vou deixar o link do vídeo que vai ter os audos, mano, o pack de audos que você tá colocando Porque não basta saber só como transmitir, tem que também ter os audos, né? Então é isso, minha tropa, vamos lá sem mais enrolações, mano Se você não deixou o seu like, deixa aí pra dar aquela fortalecidazinha E se inscreve no meu canal também, tropinha, pra nós tá batendo 8k de inscritos aí, fechou? E é isso, minha tropa, tamo junto, é nóis e bora pro vídeo, meu pitch, roupa! Tropinha, depois que você estiver instalado, acho que todo mundo sabe instalar, mano, coisas leves Vocês vão estar aí no explorador de arquivos, mano E vão clicar em Downloads, que é onde vai estar o aplicativo que a gente instalou Vão estar transferindo para a área de trabalho aí, ó Vocês vão votar para a área de trabalho, tropa! Vão clicar com o lado direito do mouse e vão clicar em Extrair aqui, ó Extracture, clicou aqui em cima Beleza, vai aparecer essa pastinha aqui pra você Apareceu essa pastinha aqui pra vocês, tropa, é muito simples Apareceu essa pastazinha, mano, vocês vão clicar nela E vocês vão estar clicando nesse vermelhinho aqui, ó O Sound Pad, beleza? Vão clicar no Sound Pad aqui, minha tropa Espera carregar aí, calmou, calmou Carregou! Beleza, aqui, mano, vai aparecer esse aqui pra você confirmar Você vai estar confirmando Geralmente aparece só uma opçãozinha também pra você reiniciar o computador Então, mano, você já reinicia pra não dar nenhum bug aí no aplicativo, fechou? Pronto, tropinha, vai estar aparecendo esse aí pra vocês Vão estar só confirmando aí E é isso, aí aqui vai estar todos os áudios Você vai confirmar de novo Calma aí, deixa eu carregar aqui, ó Pronto, tá vendo? Você vai ler aí, lê tudo direitinho, mano Pra você não fazer merda E aqui, família, ó Tem essas opções aqui, mano Que eu vou já explicar pra vocês Uma por uma, beleza? Vou explicar uma por uma Mas aqui, família Como eu tenho falado pra vocês Tá todos os áudios aqui, ó Muitos áudios Ah, mas eu quero saber onde é que tá o pack Eu quero o pack, mano O pack tá no vídeo E eu vou já dizer a vocês Como é que vocês vão estar baixando esse pack Vamos lá, minha tropa O que é que vocês vão estar fazendo aqui, família? Tropinha, depois que a gente fizer tudo isso, mano Que já tiver tudo coisadinho A gente vai começar a configurar Vão estar clicando aqui, tropinha Preferências Aqui em preferência, mano Vocês vão vir aqui em áudio, ó E aqui vai você Talvez o seu vim aqui, entendeu? Nos cinquenta e pouco Você vai estar colocando no máximo Porque vai sair o som três vezes mais alto, mano Muito alto mesmo, minha tropa Vocês vão estar colocando no máximo aí Aqui a gente não mexe mais em nada, beleza? Mexe mais em nada aqui, tropinha Aqui, família Esse bagulhinho aqui Vocês vão ativar por quê? Eu vou já explicar a vocês Por que vocês vão estar ativando Porque, tipo assim, ó Ele é o seu fone, tá ligado? Já tá dizendo aqui Ele é o seu microfone que você tá usando aí Seja o microfone de um fone Ou um microfone mesmo Profissional, não sei Mas ele é o microfone que você tá usando Ele já deixa o nome do seu microfone Beleza Ah, mas o que eu posso fazer Pra sair na calda do jogo? Calma, que eu vou explicar agora Vamos voltar lá pra preferências Tá aqui Esse aqui você deixa marcado, mano E aqui, tropinha Vocês vão estar selecionando O fone de vocês Vocês podem também deixar padrão Mas, mano Aconselho selecionar o seu fone aí Que você esteja usando Tá ligado? Aparece o nome aqui Então é isso, minha tropa Vai ficar bem melhor Feito isso, mano Clica aplicar Clica ok aí, ó Próximo passo, tropinha Vão estar voltando lá de novo, tropinha Vão clicar aqui outra vez, ó Clicou Vem aqui nos arquivos Pra que vai ser pra você transferir a música Tá ligado? Aí vocês vão caçar Onde é que tá o pack de áudio de vocês Onde é que vocês baixou? Provavelmente sempre fica em downloads, né? Aí o meu tá aqui Em documentos, ó Tá aqui, mano Vocês vão estar selecionando todos E clicar em abrir Que ele vai transferir pra pasta Como eu já tenho lá Eu não vou fazer isso Pronto Aí eles vão vir todos pra cá, tropinha E agora, mano Depois que você fez isso É só você ir pro jogo E abrir os áudios Dentro do jogo, minha tropinha Ó Você viu que eu tô até no jogo aqui, mano E é isso, família Só você estar abrindo o jogo Eu não vou deixar o som aqui, tropa Porque esses áudios, mano São muito altos E pode estourar o vídeo de vocês Mas é isso, família É basicamente isso que eu tô falando pra vocês, minha tropa É só você fazer o passo a passo Completo aí, meu crê Que você vai tá trolando Seus amigos aí, legal Com esse áudio estourado Se você gostou, mano Não esquece de deixar o seu likezão Se inscreva aí no meu canal Pra dar aquela moralzinha De cria, de cria E é isso Tamo junto É nóis, minha tropa E até o próximo vídeo